Bom dia, cidades! Apoio Laboratório Célula Mater, BlueMed Saúde e Infolog Ti Tecnologia. Internet de qualidade de verdade. Olá, tudo bem? Nossa, como eu torço que sim. Já estava morrendo de saudade de vocês. É um prazer enorme ter você com a gente aqui no Bom Dia Cidades desta terça-feira, dia 11 de maio. E olha, o programa de hoje está pra lá de especial. Tem bastante informação de saúde, alguns assuntos bem pertinentes. A gente vai falar da vacinação de grávidas, que também começa agora. Quem pode, quem não pode tomar. Também tem bastante entretenimento. Tem bastante informação sobre economia e, é claro, aquela prestação de serviço que só o Bom Dia Cidades dá pra você. Então, bora ficar com a gente até as 9 horas da manhã. Você já sabe, a sua companhia é importante demais. Olha, muita gente investiu em alimentação agora na pandemia. Mas será que aqueles que optaram pelo segmento mais saudável se deram bem? Tem uma empreendedora aqui da região que, pra ter ideia, está rindo à toa. Carla separa os pedidos. Panqueca de palmito da Yasmin, que ela adora. O molho ao sugo com macarrão. A coxinha de jaca. Uma coxinha de palmito. E uma de soja. Depois de ficar sem emprego durante a pandemia, a alternativa foi empreender. Vegana, ela criou uma empresa de congelados. As pessoas que comiam o que eu fazia, as que não eram veganas, não sentiam a diferença. E começaram a me incentivar. Aí comecei o Newtia agradável, né? Pandemia, ficar em casa, cozinhar. E daí arrisquei. O cardápio é bem variado. Doces, salgados, pães. E ela faz tudo do zero. É claro, livre de produtos de origem animal. Eu faço os leites vegetais. Faço a manteiga, o óleo de coco. A Carla entrou em um ramo de negócio que é um dos mais promissores do país. Que é o da alimentação livre de qualquer produto de origem animal. No Brasil, existem hoje 30 milhões de adeptos do vegetarianismo e do veganismo. O número é da sociedade vegetariana brasileira. Mas o que é vegano e vegetariano? Tem diferença? Com a palavra nutricionista. O veganismo, na verdade, ele é mais um estilo de vida, uma filosofia de vida. A pessoa vegana, ela não consome nenhum tipo de produto de origem animal, não só alimentos. Isso vai para roupas, vestuários, cosméticos, enfim. Já o vegetarianismo é mais voltado para a alimentação. A pessoa elimina o consumo de carne, muitas vezes mantém o consumo de lácteos e de ovos também. Mas será que a falta de proteína animal traz algum prejuízo para a saúde? Nutricionalmente falando, existem sim meios de ter uma alimentação adequada dentro do vegetarianismo e do veganismo. Desde que você tenha um acompanhamento com um profissional nutricionista. Tudo está a favor do empreendimento da Carla. Produtos saudáveis, mercado crescente. Então, diz aí, como estão os negócios? Todo mundo tem gostado muito, os clientes têm voltado, têm elogiado bastante. E o que eles mais pontuam para mim é que, assim, o tempero. Que gostam muito do tempero que eu tenho feito e que é como se eles não fossem veganos. Então, tem crescido bastante, graças a Deus. E olha, os probióticos são conhecidos para melhorar a imunidade. E em tempos agora de pandemia, estão sendo muito bem requisitados. E quais são as funções e, principalmente, qual é a quantidade recomendada para consumirmos, hein? A médica reumatologista Cristina Ellert está aqui com a gente agora ao vivo pela internet e vai explicar tudo. Olá, bom dia, doutora. Como vai a senhora? Que prazer recebê-la. Bom dia, Tatiana. Um prazer é meu. Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Doutora, a gente pode começar a entrevista à senhora explicando o que é probiótico? Talvez seja melhor a gente começar falando do que é a nossa microbiota. Posso começar por aí? Por favor. No nosso organismo, existem trilhões de micro-organismos. Sim. Tanto na nossa pele, na nossa boca, no nosso nariz, mas principalmente no nosso trato digestivo. E esses seres, eles não estão aí por acaso. Eles estão aí para interagir com o nosso organismo. E eles fazem um monte de coisas dentro do nosso sistema digestivo, principalmente. Então, a composição dessa sua microbiota, ela vai influenciar muito a sua saúde. Então, conforme o que você tiver de microbiota, você pode aumentar o seu risco cardiovascular, você pode tender à obesidade, você pode ter doenças inflamatórias intestinais, você pode ter um aumento do risco de câncer, você pode desencadear doenças auto-imunes. Tudo relacionado, obviamente, não só com a microbiota, com tendências genéticas, com outras coisas, mas ela influencia de uma maneira muito significativa na sua saúde de uma maneira geral. Então, o probiótico, ele é apenas uma tentativa de equilibrar essa sua microbiota. Então, você não tem lixos dentro do seu trato digestivo. A ideia é simplesmente você usar alguma coisa que melhore a composição dessa sua ecologia intestinal. Na verdade, então, são alimentos que fazem com que a gente crie mais esse tipo de... Como é que a senhora falou mesmo o nome? Uma microbiota. Isso, criem mais microbiotas. Isso, a gente usa o nome de eubiose quando está tudo em ordem, quando seus bichinhos estão todos equilibrados. E a gente usa o nome de disbiose quando tem um desequilíbrio dessa sua flora intestinal. Então, o probiótico não é nada mais do que uma tentativa de equilibrar e de proporcionar para o seu organismo uma microbiota adequada. E como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue mensurar, doutora, se a gente está com a microbiota equilibrada ou não? Estou adorando essas palavras hoje, hein? São bacanas, né? São. Principalmente por alterações digestivas. Então, aquela pessoa que come, sente a barriga estufada, sente um desconforto na alimentação. E tem algumas coisas que dá para a gente meio que adivinhar que existe um desequilíbrio. Então, a gente sabe que quando a pessoa come uma alimentação basicamente de proteínas e de gorduras de origem animal, ela vai ter um aumento da microbiota que não é boa, que é patológica. E se você tiver um aumento das fibras, de derivados lácteos, de vegetais de várias origens, você vai ter um aumento da flora boa intestinal. Então, isso a gente já sabe. E o consumo diário, doutora, quanto é que deve ser? Uma alimentação saudável deve fazer parte do seu dia-a-dia. Então, uma alimentação rica em fibras, em verduras, em coisas frescas, em frutas, em alimentos integrais, em grãos, vai te promover uma melhora da sua microbiota de uma maneira geral. Mas eu acho que você está perguntando de alimentos probióticos específicos, né? É isso que você está querendo saber. Tem vários alimentos probióticos específicos. Por exemplo, na nossa população, um dos mais conhecidos é o kefir. E várias pessoas produzem em casa, curram, e isso forma uma coalhada, que é comida fresca e que é bastante útil para melhorar, sim, a microbiota intestinal. Criança? E uma alimentação probiótica. Entendi. E essa alimentação pode começar desde a infância? Na verdade, o melhor probiótico que existe é o leite materno. Então, a gente sabe que a criança não nasce totalmente estéreo. Antes, a gente achava que a criança só tinha contato com bactérias após o parto. Hoje, nós sabemos que já existe alguma colonização bacteriana da criança intraútero. Mas o momento, sim, em que a criança entra em contato com o meio externo e com as bactérias é no momento do parto. E a colonização da criança é diferente se o parto é vaginal ou por cesárea. Então, já cresce daí a importância da gente cuidar de um parto normal, via vaginal e tudo, para proteger, inclusive, a imunidade da criança. E aí, o aleitamento materno. O aleitamento materno vai contribuir enormemente para a saúde da criança no resto da vida dela, inclusive no desenvolvimento da imunidade dela, da capacidade de lidar com alergias e tudo mais. Doutora, eu adorei conversar com a senhora. Muito obrigada pelos esclarecimentos na manhã desta terça. Eu espero que o seu dia seja maravilhoso. Muito obrigada, Tatiana. E um bom dia para vocês também. Muito obrigada. Comemoramos neste mês de maio o Dia Internacional da Osteogênese Imperfeita. Você sabe o que é? Especialistas chamam da doença dos ossos de vidro. Ela é rara, mas já é possível que os pacientes tenham uma boa qualidade de vida. Maria Helena tem apenas um ano e quatro meses. Na idade dela, geralmente as crianças já dão os primeiros passos, mas a pequena ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. Hoje, fica 24 horas no colo do pai, da mãe ou no carrinho. Tudo para não se machucar. É que Maria Helena tem a doença conhecida como ossos de vidro, quando os ossos são tão frágeis que quebram com enorme facilidade. E a primeira fratura veio ainda na gestação. Através de uma ultrassom, suspeitava e aí o médico pegou e encaminhou para um outro lugar para poder confirmar que a Maria Helena tinha a osteogênese imperfeita. Suspeitava disso, através do fêmeo ter quebrado na barriga. E eu não tive nenhuma queda, nenhuma pancada, nada. Após vários exames, o pai Elias também descobriu que nasceu com a mesma doença. Agora, aos 36 anos, sabe que as diversas fraturas que acumulou durante anos têm um diagnóstico certo. Cheguei a fraturar o fêmeo apenas por levantar um peso e caminhar com esse peso. Fraturou o fêmeo e eu sofri alguns bullies de amigos na escola, que chegavam a me chamar de osso de papel, porque não sabiam também, nem eu sabia o que tinha. Então, às vezes, isso acabava virando uma maneira de tirar sarro. E eu, com tudo isso, chegou um momento que eu coloquei na cabeça que eu não podia mais ficar me quebrando dessa forma, que estava me atrapalhando e eu comecei a restringir. Eu comecei a mudar meu estilo de vida, me afastando de brincadeiras com amigos, jogar bola. Ou seja, uma vida normal de uma criança e um adolescente, eu abri mão para poder ter a minha saúde. A doença dos ossos de vidro ficou conhecida no começo dos anos 2000, com o filme Corpo Fechado. No longa, o personagem Elijah, interpretado por Samuel L. Jackson, tenta conviver com os transtornos causados pelos ossos de vidro. Matheus é um jovem de 18 anos e sabe muito bem dessas dificuldades. Ele foi diagnosticado assim que nasceu e, desde pequeno, se locomoveu com dificuldade. Hoje, contabiliza pelo menos 40 fraturas por todo o corpo, mas nada que o faça desistir do que mais gosta. Essas limitações devem ser encaradas como desafio, por um motivo. A doença de vidro, eu sei que ela... Ah, você não vai poder fazer um Karate, como eu adoraria fazer Karate. Não vou poder fazer um esporte radical, como andar de skate, talvez? Bem, o meu esporte é o Karate, que eu adoraria fazer. É a luta. Luta corpo a corpo. Pode ser Karate, vai com dor. Mas, eu mesmo não podendo fazer essas coisas, eu posso jogar videogame, eu posso aprender uma língua nova, eu posso ter sonhos. A história do Matheus e da família da pequena Maria Helena são pouco comuns. A doença deles é rara. Afeta aproximadamente uma em cada 20 mil pessoas. O tratamento da osteogênese envolve, desde medicamentos, também o tratamento cirúrgico, para a correção das deformidades adquiridas com as múltiplas fraturas. Existe também a opção de tratamento cirúrgico, com a colocação de hastes intramedulares, hastes no canal dos ossos longos, diminuindo a frequência e incidência das fraturas. Existe um espectro muito grande da doença, desde formas mais graves, até formas mais leves, pela característica genética multifatorial da doença. As formas mais graves, muitas vezes, são letais. A criança não chega nem a nascer ou morre nos primeiros anos de vida. Para ter uma melhor qualidade de vida, tanto na juventude quanto na infância, diversos exames devem ser feitos por muitos anos. E um acompanhamento desde o início dos sintomas pode significar uma vida melhor. A gente tem um sonho de ver ela andando e não poder. A gente tem que limitar ela. Eu fico o dia inteiro com ela em casa, porque o pai dela trabalha e ela só pode ficar no carrinho. Quando ela enjoa do carrinho, ela está cansada de ficar no carrinho, tenho que pegar ela no colo. É triste, mas a gente sabe que Deus, Deus mandou ela com uma missão para a gente, amar e cuidar, né? Então, a gente dá o máximo da gente. E quem puder ajudar no tratamento da pequena Maria Helena, o número está aparecendo aí na sua tela. Anote, 13996254216. Qualquer ajuda é muito importante para realizar o tratamento dessa criança. E, Matheus, você é um vitorioso, viu? Agora chegou a hora de vermos como fica o tempo e a temperatura nesta terça-feira. Em Santos, o dia amanhece com sol entre nuvens e não chove em nenhum período. A máxima será de 30 e a mínima de 18 graus. Em Guarujá, o dia também será estável. As temperaturas devem ficar entre 18 e 30 graus. A terça-feira será parcialmente nublada em Cubatão e não há previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus. Em São Vicente, o dia também amanhece parcialmente nublado e continuará assim. As temperaturas vão ficar entre 21 e 32 graus. Haverá predomínio de sol em Praia Grande. Máxima de 30 e mínima de 18. Em Mungaguá, as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. E o dia será ensolarado sem previsão de chuva. E também se aproxima da região agora, nos próximos dias, uma frente fria. A previsão é de ressaca no mar e ventos fortes. Apesar da tranquilidade, a previsão já a partir de quarta-feira é de um aumento no nível do mar e ventos intensos. O técnico de laboratório do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, Matheus Ruiz, explica que esse crescimento não irá influenciar drasticamente no tamanho das ondas. Mas será preciso ficar em alerta em relação aos alagamentos. Os riscos nesse evento específico são mais relacionados ao nível do mar. O mar estará pouco agitado, com ondas entre 1 metro e 1 metro e 70. Então, não há tantos riscos de impactos nas estruturas urbanas. Então, nós temos riscos de alagamentos pontuais. Nas regiões aqui da ponta da praia, por exemplo, região do interior do estuário. São essas regiões que a gente deve se atentar, principalmente nos períodos de pico da maré. E também, principalmente, se houver uma conjunção da maré alta com um evento de chuva. Então, se tivermos um evento de precipitação junto com a maré alta, pode ser que esses alagamentos pontuais se intensifiquem. E ainda nesta edição do Bom Dia Cidades, as últimas informações sobre a vacinação das grávidas contra a Covid-19. Tem informação, tem atualização importante para você. E também no próximo bloco, o alto preço da falta de investimento no esporte. Nas Olimpíadas, só atletas da natação e do futebol vão representar a Baixada Santista? Os detalhes? Já, já. Não sai daí, não. Nós somos atletas e a gente não consegue dividir o nosso tempo em trabalhar e treinar. Ou trabalhar, treinar e estudar, como muitos atletas, às vezes, tentam fazer, né? Então, como a gente ganha essa tranquilidade? Somente com patrocínio. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 mega de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor. Internet sem limite de downloads. Planos a partir de 94 e 98. Velocidade de 40 até 200 mega. Vem para a Infolog. Ligue 40 62 99 08. Disponível em São Vicente e Praia Grande, no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. Já faz um ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor. O trabalho de muitos ficou diferente. E de outros, ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da BluMed. Uma campanha da BluMed. Amigos, uma informação importante, hein? A partir de 11 de maio, o nosso ACS na TV vai mudar para terça-feira. Terça-feira, marca aí na sua agenda. Toda terça-feira, 19 horas. Nós contamos com você. Já estamos de volta. Viu como foi rapidinho? E para você que chegou agora, bom dia. Seja mais do que bem-vindo. Fique com a gente até as 9 horas da manhã. Vamos falar de futebol. Depois de escapar da segunda divisão do Campeonato Paulista, o Santos tem hoje outra decisão. O Peixe precisa vencer o Boca Juniors para seguir sonhando com o tetra da Libertadores da América. Se passar na Libertadores, lindo, lindo. Só que não é a perspectiva para o cenário de hoje. O Santos precisa vencer o Boca e depois tem dois jogos fora de casa em que ele precisa vencer também. Na bomboneira, Tevez deu as cartas. O Santos perdeu, mas sobreviveu na Libertadores depois da goleada em cima do Strongest. Amanhã, na Vila, às 7h15 da noite, o Peixe não vai ter vida fácil contra o rival argentino. O Alisson está com um problema no joelho. Não é um problema, por enquanto, muito sério. Mas já tem tirado ele de alguns jogos. Também o Marinho teve uma contusão muscular. Normalmente, a contusão muscular foi na quinta-feira. No mínimo de sete a dez dias para você poder voltar a jogar. É impossível jogar antes. O Santos está tentando, está correndo, está usando um vestimento alto para tentar fazer o Marinho jogar no jogo de terça-feira. Talvez até ele vá para o banco de reservas, mas eu não acredito que ele tenha condição de jogar, não. O confronto vai marcar a estreia do novo técnico, Fernando Diniz. Na primeira entrevista coletiva, o treinador foi só elogios ao grupo, que conquistou a importantíssima vitória contra o São Bento no domingo, que garantiu o time na primeira divisão do Campeonato Paulista. Foi um dia especial, principalmente para os jogadores jovens, que eles foram testados. Um dos jogos mais importantes da história do clube. Eles responderam de maneira muito positiva e já falo aqui que eles estão todos de parabéns. Leonardo Fontes gosta do estilo de Fernando Diniz. Ele acha que o técnico pode se dar bem no Santos. O Diniz é um técnico que encoraja muito os seus atletas. Então a questão da saída de bola curta, que muita gente critica, ela não tem só a ver com o estilo de jogo, mas também com o encorajamento do atleta para que ele possa usar todas as suas valências dentro de campo. Isso é importante, porque o jogador que se esconde, ele se esconde porque o técnico permite. A gente pode fazer uma viagem no tempo rápido e voltar ao tempo do Jorge Sampaoli. Ele chegou ao Santos e ele fez jogadores que eram medianos no cenário brasileiro, como o próprio Marinho, virarem grandes jogadores. Por quê? Porque encorajou esses atletas a partirem no um contra um, a darem dribles, a chutarem no gol. Isso vai acontecer com o Fernando Diniz e alguns jogadores que o Santos tem no elenco, porque ele consegue deixar o jogador à vontade para fazer aquilo que ele melhor pode dar ao time. Mas e a torcida? Não está muito satisfeita não. Teve apoio sim. Mas teve cobrança e protesto. Quanto mais a torcida cobra, os jogadores se sentem impressionados. Então, acho que agora é momento de apoiar totalmente e que o Santos consiga sair dessa situação. E a Baixada Santista sempre foi reconhecida pelas revelações no esporte. Mas ao longo do tempo, a falta de investimento tem refletido em muito e um preço bem alto. Dos 200 atletas brasileiros classificados para as Olimpíadas, só a natação e o futebol vão ter representantes aqui da região. Mais de 50 atletas de Santos e da região já disputaram Olimpíadas. Uma lista grande, com nomes como Rodrigão do vôlei, Sanderlei Parrela do atletismo e no judô, o destaque vai para Daniel Zangrando e o medalhista de ouro Rogério Sampaio. A conquista dele foi em 1992. O Brasil tem 200 atletas classificados para as Olimpíadas de Tóquio. A nossa região vai ser representada em duas modalidades, futebol e natação. Sabe quantos atletas? O número não chega nem a 10. Se a gente considerar toda a tradição da Baixada Santista, é muito pouco. Aí vem a pergunta, o que falta para que esse número seja ainda maior? Conversamos pela internet com Álvaro José, que tem mais de 40 anos de carreira no jornalismo esportivo e cobriu diversas Olimpíadas como narrador, repórter e comentarista. Ele ressalta os talentos da Baixada e diz que faltam políticas públicas que revelem atletas na base. A minha visão do esporte seria cada prefeitura, cada prefeitura, não é destinar um quinhão para o esporte, é fazer de acordo com as leis de incentivo fiscal do local um aporte para a prática esportiva, seja de um time juvenil de handebol, seja de uma equipe de atletismo, seja de um time de natação. Isso as prefeituras, nós temos milhares aí para fazer, não é nem questão do governo federal, nem do governo estadual. É uma coisa local. O atleta é desamparado, na minha opinião, na sua própria cidade, no seu próprio espaço. A natação é o maior destaque do segmento esportivo da Unisanta, uma força da região. Dessa piscina já saíram grandes nomes da modalidade. Ana Marcela Cunha é um exemplo. Tem também o Léo de Deus, que falou sobre a importância do patrocínio para o atleta. Eles são fundamentais para que a gente consiga se concentrar somente naquilo que a gente está fazendo, nos nossos treinamentos diários, porque nós somos atletas e a gente não consegue dividir o nosso tempo em trabalhar e treinar, ou trabalhar, treinar e estudar, como muitos atletas às vezes tentam fazer. Então, como a gente ganha essa tranquilidade somente com patrocínio. Marcelo Teixeira, pró-reitor da Unisanta e que coordena o esporte da instituição, acredita que, para quem quer projetar atletas de alto rendimento, o incentivo é fundamental. E, para ele, é isso que falta no Brasil. Nós não temos um programa apropriado para preparar e motivar o atleta a continuar a exercer essa função. Chega num dado momento que ele faz uma opção. Ou eu tenho que trabalhar, ou eu vou fazer esporte. Ou eu vou estudar, ser alguém, ou eu faço esporte. Isso é um grave erro, onde você prejudica a carreira e a continuidade das atividades físicas. E, obviamente, isso reflete no investimento, reflete no apoio, reflete também naquele que quer fazer um aporte. Por quê? Porque não há um programa apropriado para que a empresa possa fazer uma identidade com aquele projeto para que ele possa exatamente direcionar. Hoje, o direcionamento são verbas esporádicas direcionadas a quem? Ao atleta. E nem tanto às entidades e a programas voltados para o esporte. Agora, vamos ver as informações atualizadas do sistema Travessia de Balsas em todo o litoral paulista? Vamos lá. Em São Sebastião, entre São Sebastião e Ilha Bela, 30 minutinhos de espera, 4 embarcações neste momento. O tempo é muito bom por lá. Entre Santos e Guarujá, 15 minutos de espera para o motorista, 6 embarcações fazem a travessia. Entre Bertioga e Guarujá, meia hora de espera, 2 embarcações. Tempo ótimo também. Entre Iguape e Jureia, 30 minutos, 1 embarcação somente. Entre Cananeia e Ilha Comprida, meia hora de espera, 1 embarcação, sol entre nuvens. Entre Santos e Vicente de Carvalho, para a travessia de pedestres, a espera é de 20 minutos, duas embarcações fazem a operação. Entre Cananeia e Ariri, não tem espera e uma embarcação. A travessia entre Cananeia e Continente segue interditada, mas liberada para os ciclistas. E segundo o Departamento Hidroviário, toda a estrutura do atracadouro será reconstruída. E a previsão de entrega é no mês de outubro agora, vamos conferir. No sistema Anchieta Imigrantes, o movimento é tranquilo em todas as rodovias. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. A operação está em vigor, é a 5 por 3, porque a pista norte da Via Anchieta está bloqueada para a inversão de pista. Atenção motorista, que segue com destino a São Paulo, deve usar somente a pista norte da Imigrantes. Já a descida da serra é feita pelas pistas sul das duas rodovias. Não há registro de acidentes até o momento. Uma pesquisa mostra que mais de 22% dos brasileiros com renda mensal de até dois salários mínimos estavam endividados. O levantamento foi feito até o mês passado. Essa porcentagem é a maior desde junho de 2016, quando o país passou por uma crise política após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Se você é uma dessas pessoas com débitos em aberto, agora vamos te dar dicas que podem auxiliar na sua saúde financeira. Então, topa conversar agora com a economista Luciano Simóes, que está aqui com a gente pela internet ao vivo? Olá, Luciano. Que prazer recebê-lo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Tatiana. Tudo bom? Muito bom dia. Tudo bem. Luciano, faz uma análise para a gente da situação econômica do brasileiro, principalmente nessa fase de pandemia. Olha, Tatiana, a situação desde o ano passado vem apenas se agravando. Nós temos, infelizmente, um quadro geral da economia, sem falar obrigatoriamente dos inadimplentes, mas um quadro geral onde a economia vem se encolhendo e os reflexos disso atingem empresários, atingem pessoas físicas, comerciantes e todos os demais consumidores que estamos vinculados a todo o grande giro econômico. A falta de circulação de pessoas, a falta de comércio, a falta de emprego, tudo isso são agravantes para, infelizmente, o contexto da inadimplência. Você acredita que a redução do valor do auxílio emergencial da primeira fase da pandemia para agora também contribui para isso? Com certeza. As pessoas precisam sempre lembrar, ter ciência, que na camada da sociedade, onde as pessoas... Temos no Brasil, inclusive, famílias que têm abaixo de um salário mínimo, sem registro, sem ajuda, sem nada, essas pessoas, sim, necessitam do auxílio do governo. Esse auxílio, o ano passado, na faixa de 600 reais, veio ajudar as pessoas a terem acesso à comida, às condições mínimas de sobrevivência. Esse ano, com o auxílio menor, a questão da sobrevivência, logicamente, é o patamar básico, as contas, então, passam a ser, infelizmente, supérfluas. Você acredita agora também com a aprovação das novas medidas provisórias, né? Para tentar segurar um pouco do emprego, mas também tem redução de salário, pode ter algum corte também, até mesmo o fundo de garantia não vai ser depositado por um tempo. Qual que é o reflexo disso, no endividamento do brasileiro? A questão, quando você apoia, pelo menos, não dar ou gerar mais desemprego, você apoia diretamente, por outra ponta, a questão da inadimplência. Então, enquanto você tem um grau de empregabilidade, você mantém uma dignidade e um pagamento e um fluxo de contas para os trabalhadores, de maneira geral. Quando você aumenta o grau de desemprego e também corta o assistencialismo, isso gera uma camada, infelizmente, maior de inadimplências e essa situação, no contexto econômico, a gente costuma dizer que ela é muito mais difícil de você estabilizar. Então, o movimento que o governo poderia estar voltando a fazer é identificar realmente as pessoas dentro do cadastro nacional, as pessoas que possuem um grau de necessidade de sobrevivência, ajudá-las no pagamento de água, luz, comida, e sim as pessoas que estivessem um pouquinho melhor que essa situação, ao mínimo, ali também continuar pagando as suas continhas básicas, sem grandes, realmente, pensamentos desse momento agora de fazer alguma compra grande. Realmente, um grau de sobrevivência, como a gente costuma dizer. Luciano, a gente percebeu também que além dos salários, em algumas empresas que reduziu para não ter corte, a gente percebe que a comida aumentou demais, o combustível tem aumentado constantemente. como é que fica o trabalhador? Já ganha pouco. Qual que é o critério que ele deve usar para pagar as suas contas diárias? Você tem alguma dica? Eu sei que não existe uma fórmula, mas uma dica que possa ajudar quem está nos assistindo nesse momento. Olha, excelente pergunta. Obrigado pela oportunidade. A condição de inflação, todo o aumento que nós temos na base, nós temos o reflexo ainda, até o final do ano, os prognósticos de modelos inflacionários que nós temos na economia, infelizmente, é acima do momento atual. Então, até a virada do segundo semestre e fim, lá para dezembro, as projeções de inflação, infelizmente, continuam em alta. Mesmo recentemente, o Banco Central tendo aumentado o taxa de juros para combater a inflação, nós sabemos que ela não é uma dinâmica de urgência, ela não é tão rápida no controle dos preços ao consumidor final, à sociedade. E quando você me pede aí uma consideração sobre o que fazer nessa situação para controlar as continhas, as pessoas, primeiramente, precisam entender que um dos grandes gatilhos da inadimplência é a chamada recorrência de inadimplência. O que é isso? Se me permitir um pouquinho de tempo, a explicação é a seguinte, as pessoas já estão devendo, recebem a cobrança de bancos ou das financeiras ou de quem for, elas não pensam no quesito pessoal da sua capacidade de pagamento e aceitam, pela questão, talvez, do nome, a questão ali da influência, do psicológico que se faz nas cobranças, elas aceitam a parcela que está sendo colocada pelo credor. E, neste momento, há o quê? Um novo fluxo, uma nova mensalidade, uma nova prestação no fluxo mensal daquela família, da qual ela não estava realmente com condições de arcar. Ela aceita, consegue pagar uma ou duas, mas depois percebe que volta a ficar inadimplente. E aí, acontece o que a gente chama de recorrência. Você tem, infelizmente, um aumento de juros, um aumento de dívida. Então, uma dica básica, façam as suas pontinhas. Quando um credor, alguém que você está devendo ligar para você fazer um acordo ou solicitar um acordo, não há problema nenhum aceitar o acordo, mas desde que seja nas suas condições. Ou seja, quais são realmente as condições mensais que você pode arcar com um futuro acordo. Ser sincero, né? Olha, não posso pagar 100 reais, posso pagar 50 reais, né? E é um bom acordo também para o outro lado, né? Talvez entenda e consiga fazer esse acordo para a pessoa conseguir regularizar o nome, ter crédito na praça novamente. Exatamente, exatamente. É uma dica básica, mas eu até já fui ex-bancário. A gente percebe que no grau de reincidência dessas pessoas, elas acabam, temos que lembrar, né? Elas acabam gerando, infelizmente, um novo patamar de dívida, porque agora você está na dívida da dívida. Ou seja, o valor de dívida é maior, os seus juros sobre juros é maior. Então, uma decisão errada pode gerar, infelizmente, um passivo para essas famílias muito maior. Então, aceite apenas aquele acordo que você vê realmente condições de arcar mensalmente. Tá certo. Luciano, muito obrigada pelas informações. são um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Cidades hoje, viu? Obrigado, disponha, bom trabalho. Obrigada, um ótimo dia. E em instantes tem destaques do Santa Portal e ainda, quais os cuidados que devem ser mantidos mesmo depois de receber a vacina contra a Covid-19? Os detalhes é já já. Você já sabe, não sai daí não. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das sete às dez da manhã, o Shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames com resultados em uma hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para a Covid-19. nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Equipe Locke, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 3224-3100 ou acesse equipeloc.com.br. Equipe Locke, qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Taxa de condomínio cara e inadimplência no seu prédio? A portaria remota Safer aumenta a segurança no controle de acesso do seu condomínio e reduz até 70% dos custos de portaria. Isso mesmo, até 70%. mensalidade a partir de 5 mil reais sem taxa de implantação. Faça como centenas de condomínios na Baixada Santista. Ligue agora e saiba como contratar a Safer Portaria Remota. The Podcast é um novo programa da 107,7 apresentado pelos empresários Léo Delfino, Caio Brasil e Marcelo Teixeira Filho. Todas as segundas-feiras às 8 da noite um entrevistado diferente num bate-papo super descontraído. The Podcast na sua rádio favorita 107,7 Santa Cecília FM. Apoio MKT Systems. Seja rápido, seja digital. Já estamos de volta. Seja bem-vindo para você que chegou agora. Muito obrigada pela companhia. Em diversos lugares do mundo há relatos de pessoas com alterações neurológicas e no sistema nervoso antes mesmo de apresentarem os clássicos sintomas da Covid-19. Olha só. Para falar sobre essas lesões cerebrais causadas pelo novo coronavírus nos pacientes eu converso agora pela internet você já sabe com o neurologista Pedro Chestatisky. É isso, doutor? Me perdoa se eu errei seu nome. Bom dia. Perfeito, bom dia. Tudo bem? Tá perfeito, tudo bem. Ai, tudo bem. Que ótimo tê-lo com a gente. Doutor, me explica por gentileza a gente sabe que a Covid-19 dá muitos problemas nos pulmões, né? Todo mundo já pensa na respiração mas o que que essa doença que tá afligindo o mundo inteiro pode causar também no nosso cérebro? Bom dia a todos é um prazer estar aqui se sabe que um a cada cinco pacientes infectados por Covid vai ter algum sintoma mais leve ou mais grave no sistema nervoso central cérebro e isso é muito curioso porque o nosso cérebro ele é protegido por uma blindagem que se chama a camada hematoencefálica barreira mas esse vírus ele é danado ele entra por ali e também pelo bulgo olfatório ou seja, são as células do nosso nariz logo acima do osso ali onde o nariz é inserido que ali também é uma via de entrada desse vírus mas não são todas as pessoas não é um a cada cinco Por isso que é importante então o uso de máscara? Total o uso de máscara não só pra prevenir a infecção respiratória que é o grande órgão não há dúvida que o pulmão ainda é o grande órgão afetado mas também pra que isso não se espalhe não só pelo próprio corpo mas também pras pessoas né? E doutor agora uma pergunta bem de quem não entende nada mesmo de medicina né? Esses sintomas no cérebro eles podem ocasionar na forma mais leve da doença ou somente aquelas que estão hospitalizadas? Então existem três formas em que o vírus exerce um efeito sobre o nosso cérebro a primeira é uma decorrência da disfunção respiratória se a gente tem um problema pulmonar a gente fica com menos oxigênio no sangue a gente fica meio abalado do ponto de vista cerebral por um problema respiratório isso é muito comum depois tem a forma direta aí o vírus ele entra na circulação e entra nos penetra no cérebro e aí é um efeito misto é um efeito do próprio vírus que destrói um tipo de célula específica que é o astrócito é como se fosse o cimento de uma construção ele pega esse cimento logo os tijolos podem cair mas também a inflamação gerada pelo vírus que muitas vezes o vírus já foi embora mas deixou um lastro que é esse fogo a gente chama essa cascata inflamatória também afeta o cérebro e um fenômeno muito interessante ocorre que é a terceira forma do vírus exercer um efeito do cérebro é depois que o paciente dá alta isso os primeiros seis meses depois da alta se o paciente tiver uma forma grave ele pode evoluir com quadros muito estranhos com irritabilidade ansiedade depressão e até demência ou seja um efeito tardio desse vírus que a gente ainda não sabe o porquê na clínica a gente está vendo muito pacientes com síndrome da fadiga crônica então é bem isso está sendo bem pesquisado para saber se isso é um efeito de um vírus que ainda está ali ou se é aquela inflamação que fica pegando fogo ali pouco a pouco são as chamadas sequelas né doutor Pedro e existe uma maneira de minimizar esses efeitos no paciente que já passou por todo esse processo traumatizante da covid-19 e agora quando acha que está bem tem outros problemas total total uma das principais ferramentas para a gente burlar se recuperar dessa sequela está aqui no meu livro medicina do amanhã que é simplesmente mimar o cérebro o que é mimar o cérebro é pôr em prática um programa uma sigla que eu criei que é o MAP que é movimento alimento e pensamento essas três letrinhas quando colocadas em prática o cérebro fica muito mais forte preparado para se recuperar movimento é número de passos dia tentar bater os 10 mil passos por dia para oxigenar esse cérebro e dar vazão a essa inflamação o alimento é a comida mediterrânea e o pensamento do MAP o T do MAP é a meditação olha que interessante então prática de exercício físico boa alimentação e meditação perfeito e o senhor tem percebido também que essas sequelas podem acontecer em qual faixa etária dos pacientes ou mais em homens ou mulheres já tem algum o senhor consegue pela sua experiência mensurar isso? eu percebo mas isso não é um dado robusto de que é um pouco mais frequente nas mulheres e claro nas pessoas que tem maior vulnerabilidade no caso da demência por exemplo quem é que vai evoluir com o quadro de síndrome de não saber de perder memória e coisas assim são aqueles que tem genes que já teriam a doença mais tarde mas que o vírus dá um jeito de antecipar um quadro que viria anos mais tarde então sim são pessoas com maior idade e com maiores fatores de risco que são os mesmos aqueles relacionados a infecção e complicações em geral pelo covid tá certo doutor Pedro adorei conversar com o senhor o senhor é muito didático volte mais vezes no nosso programa com certeza é só convidar obrigado eu que agradeço um ótimo dia pro senhor agora vamos falar de saúde ainda e vamos conversar agora ao vivo com o repórter Fabiano Roma que está em São Vicente e iria acompanhar o início da vacinação de grávidas contra a covid-19 mas parece que teve mudanças agora de última hora e mudanças importantes pra você é isso mesmo Fabiano bom dia bom dia Tati bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Cidades a gente está aqui em São Vicente na UBS Central que fica na Antônio Emery que estava tudo preparado pra começar a vacinação das grávidas hipoérperas que são as mulheres que tiveram o bebê há 45 dias o periquito vai mostrar pra gente a gente já teve aqui nessa salinha algumas vezes já estava tudo prontinho mas de última hora houve aí uma recomendação da Anvisa o estado se posicionou e por consequência também os municípios resolveram acatar é uma decisão já oficial do estado e não vai ter mais a vacinação das grávidas quem está aqui comigo é a Luciana Esquiavete que é diretora de Vigilância e Saúde aqui em São Vicente bom dia diretora o que aconteceu na verdade porque houve esse cancelamento bom dia como você falou já estava tudo preparado pra gente vacinar as gestantes hipoérperas mas ontem à noite a Anvisa lançou uma nota dizendo que não recomenda a vacina AstraZeneca para gestantes então suspendemos os dois públicos por enquanto o que tem oficial é que está suspenso das gestantes e o das puérperas a gente está aguardando um posicionamento do estado então por enquanto não vamos fazer nesses dois públicos quantas doses estavam disponíveis para esse público e o que acontece com essa vacina em torno de 680 doses que recebemos para esse público e vamos aguardar o posicionamento do estado para ver se essas doses vão ser transferidas para outro público não existe risco de passar do vencimento né para as pessoas ficarem tranquilas né não não existe as vacinas vem com uma data mais longa de vencimento há alguns relatos de que a vacina AstraZeneca causa algum tipo de reação em algumas pessoas talvez seja tenha sido essa a motivação da Anvisa em fazer essa recomendação qual a sua avaliação a recomendação da Anvisa com relação às gestantes foi principalmente por conta da trombose né então existe um relato de que talvez possa causar trombose e aí por isso é que a Anvisa pediu para suspender por enquanto a vacina nesse público e não há previsão por enquanto então né diretora de quando vai vacinar o público né enquanto não estamos aguardando orientação do estado perfeitamente aproveitando a sua presença aqui a vacinação da gripe continua a da gripe continua hoje iniciaria a vacina para idosos acima de 60 anos e profissionais da educação como estamos nessa loucura de covid essa semana né vários públicos entrando então resolvemos adiar no lugar de hoje vai entrar dia 15 sábado dia D então hoje continuamos com a vacina para os públicos que já tem que são gestantes puérperas crianças abaixo de 5 de 6 anos e profissionais da saúde e dia D sábado em algumas unidades estaremos abertos das 9 às 3 e meia para fazer para todo esse público e mais idosos de 60 acima de 60 anos e profissionais da educação muito bacana essa informação sábado dia D eu vou devolvendo já para Tati para Tati mas você tem alguma pergunta Tati? tenho sim Fabiano por gentileza então olha que fique bem claro a vacina contra a gripe pode sim ser tomada está sendo aplicada para os gestantes nos postos de saúde só que a vacinação contra a Covid-19 que estava prevista para esta terça-feira para o início desta terça-feira foi cancelada então assim quem estiver indo até o posto de saúde foi pego de surpresa e o meu questionamento Fabiano é que essas grávidas que já estavam esperando tanto tempo por essa imunização elas podem agora fazer um tipo de um cadastro para ter acesso a essa informação mais rápido para pelo menos acalmar essas pessoas eu vou perguntar aqui para a Luciana tá bom Tati vou repassar a pergunta a Tati falou da expectativa que as grávidas estavam em receber essa vacina e de repente algumas podem até ter ido a algum posto de saúde e tiveram que voltar tem que aguardar mesmo tem que esperar o posicionamento ou vai ter algum outro tipo de mecanismo em que elas vão ficar sabendo ou algum site que elas podem entrar para ficar informadas quando volta como é que funciona isso essa é uma vacina muito esperada então gera expectativa realmente em todo o público que entra só deixando claro que a nossa vacinação ela inicia às nove horas então por enquanto não tivemos relatos de que alguma gestante ou puérpera procurou algum posto mas se procurar a gente vai orientar para aguardar um novo posicionamento do estado se vai vir outra vacina ou se vão liberar essa todas as informações novas que a gente tem a gente posta no site da prefeitura perfeitamente é bom a gente deixar claro né diretor aqui o município não faz nada sozinho segue uma cadeia de comando então o que o estado disser o município tem que acatar não é isso? exatamente a gente sempre aguarda a orientação do estado tá certo muito obrigado mais uma vez Tati com você muito obrigada Fabiano agradeço também a diretora um ótimo trabalho para vocês quem já teve coronavírus pode sim se contaminar novamente e a vacina não é sinônimo de imunidade não por isso que os protocolos sanitários devem ser seguidos à risca assim é a rotina do Percival servidor público da Câmara de Santos todo cuidado é pouco para não pegar de novo o coronavírus o protocolo é esse ou você faz isso ou você é contaminado não tem jeito o servidor teve a doença em setembro já tomou as duas doses da vacina mesmo assim sabe os riscos da covid e não facilita nós temos em todos os gabinetes até individualmente todo mundo tem seu álcool gel nós continuamos a utilizar a máscara o professor Hércules que já tomou a primeira dose é um exemplo a ser seguido antes de tomar a primeira dose estava ficando bastante em casa usando máscara quando saí para sair o estritamente necessário tentando me preservar de aglomerações de situações que eu pudesse ficar perto de pessoas então saia exatamente apenas em situações de extrema necessidade depois de tomar a primeira dose eu mantive a mesma a mesma ação porque ainda estamos em uma situação complicada em tudo o que está acontecendo e ao tomar a segunda dose ainda pretendo durante o tempo que a pandemia se estender ao nível que ela se encontra ainda pretendo manter os mesmos cuidados as mesmas precauções para que a gente tente evitar ao máximo a velocidade dessa propagação da doença espalhar por todos a infectologista Cláudia Maruyama reforça a necessidade de manter esses cuidados mesmo após a vacinação a proteção plena da vacina ela se dá após 15 dias do esquema vacinal e mesmo assim ela não protege 100% ainda podemos pegar as formas leves ou médias e além do mais as vacinas elas fazem a proteção com a produção dos anticorpos ou seja quando o vírus entra em contato com nosso organismo ele não mata então ainda somos veículos de transmissão e por ser um vírus de transmissão respiratória podemos passar a transmitir esse vírus através da fala da tosse e dos espirros e além do mais a gente não pode esquecer que estamos com muitas variantes no país e a gente não sabe ainda qual o nível de proteção das vacinas das diversas variantes que estão circulando vamos continuar falando da covid-19 o editor-chefe do Santa Portal Lucas Crempe já está aqui com a gente no estúdio do Bom Dia Cidades Olá Lucas tudo bem? Dá um balanço para a gente dos casos aqui na Baixada Santista por favor Claro a Baixada Santista registrou mais 24 mortes nas últimas 24 horas mais 408 novos casos do covid-19 e o número de mortes sobre a investigação aumentou que é aquilo que a gente sempre conversa então ao invés de ir baixando esse número com as confirmações ele aumentou de 192 para 196 óbitos sobre a investigação a taxa de ocupação dos leitos de covid aqui em Santos está em 63% enquanto a geral de UTI está em 68% mesmo assim as medidas de segurança sanitária ainda devem ser mantidas então com certeza não podemos afrouxar questões básicas como o uso da máscara distanciamento social e o uso do álcool em gel em mãos gostaria de falar com você também que parece que está acontecendo uma operação da Polícia Federal neste momento exatamente a operação Black Flag Polícia Federal Receita Federal e Ministério Público vale destacar a criatividade com os nomes gostei desse nome inclusive uma homenagem a uma banda de punk rock deve ser mas essa operação está buscando operações fraudulentas prática de sonegação fiscal em Guarujá e outros nove municípios espalhados pelo Brasil inclusive São Paulo Brasília Campinas Campinas é o principal foco dessa operação mas tem reflexos em Guarujá então mais tarde a gente deve ter mais informações sobre essa operação e também tem reflexos no Porto ou não? não, não são escritórios eles não deixaram claro ainda se escritórios ligados ao Porto ou não tá certo daqui a pouco deve ter então uma coletiva de imprensa da Polícia Federal e os detalhes você vai acompanhar é claro no Santa Portal também gostaria de falar com você durante a semana passada a gente divulgou que uma enorme mancha de óleo atingiu o canal 6 lá na ponta da praia em Santos e eu gostaria de saber dos danos ambientais e principalmente se a empresa responsável né que é um hipermercado já foi punida sim ontem saiu a o valor da multa pra esse hipermercado que fica ali na aparecida e o valor chega em 12,5 milhões de reais o dano ainda tá sendo estimado né mas no próprio dia a gente já já tinha imagens de peixes mortos na beira do mar ali na altura do canal 6 que foi feita a limpeza dos bueiros né ao redor do canal 6 pra tentar evitar e foi feito também barreiras de contenção tudo pra tentar evitar com que essa mancha chegasse no mar só que ainda chegou um pouquinho ainda chegou foi uma quantidade muito grande né a gente viu que o trabalho CETESB Bama todo mundo Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Meio Ambiente todo mundo tava empenhado ali no dia em conter aquele volume grande de óleo mas não foi possível impedir que ele chegasse ao mar então ele chegou ao mar causou alguns danos maiores danos eu acho que só o tempo vai nos trazer essa informação e a empresa a empresa se manifestou? a empresa se manifestou falou que tudo que ela poderia ter feito no dia ela fez e que tá com que vai ver possibilidades de conversar sobre a multa né tem como recorrer né o importante também é que não aconteça mais né exatamente que fique de lição ainda Lucas eu agradeço demais a sua presença um ótimo dia pra você obrigado pra você também e bom dia Cidades de hoje fica por aqui você fica muito bem informado com as notícias da região do Brasil e do mundo agora no Santa Portal e às sete e meia da noite você confere o resumo das notícias de todo dia no Caderno Regional eu desejo que a sua terça-feira seja maravilhosa amanhã você confere o Bom Dia Cidades com a Natalina Nini tá bom? muita paz muita saúde pra você tchau Bom Dia Cidades Apoio Laboratório Célula Mater Blue Med Saúde e Infolog TI Tecnologia Internet de qualidade de verdade e aí Legenda Adriana Zanotto